Após fim de semana de violência e tumulto, venezuelanos seguem esperando o fim do impasse e entrada de ajuda humanitária. Em Bogotá, representantes do Grupo de Lima se reúnem em busca de saída diplomática para a crise com o governo de Nicolás Maduro, que segue irredutível. Fronteiras da Venezuela com Colômbia e Brasil continuam fechadas e caminhões com comida e alimento seguem à espera de autorização para entrar no país. Militares fiéis ao regime de Maduro ainda bloqueiam os principais acessos, mas as primeiras deserções já foram registradas. Governo brasileiro vai defender pressão maior contra Nicolás Maduro. O vice-presidente Hamilton Mourão e o chanceler Ernesto Araújo vão representar Jair Bolsonaro no encontro de hoje com os outros 12 países do Grupo de Lima. Juan Guaidó cogita pedir intervenção militar estrangeira na Venezuela. O líder opositor e presidente da Assembleia Nacional afirmou que a Constituição permite ao Legislativo recorrer a essa medida extrema. Professor Vila, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Começando pelo final, a Constituição que vigora é a Constituição Bolivariana, hein? Não se esqueça. Segundo, essa leitura da Constituição Feiro por Guaidó é um desastre, hein? Se chamar a intervenção militar estrangeira, teremos um Vietnã na América do Sul. Regista. Três. A posição tomada pelo governo brasileiro, com muita cautela até agora, é extremamente positiva, graças ao vice-presidente da República, não ao ministro de Relações Exteriores. Graças, insisto, ao vice-presidente da República, Milton Mourão, que com tranquilidade, vem dos interesses nacionais do Brasil e não dos Estados Unidos. dos interesses nacionais do Brasil, né? Está encaminhando essa questão complexa. Quatro. Fazia muito tempo que o Brasil não tinha problemas nas fronteiras, mas muito tempo. A questão das fronteiras foi definida no segundo reinado, entre 1840 e 1889 e durante a Primeira República, especialmente até o começo do século XX, com as últimas questões fronteiristas importantes, né? Definidas a questão da Bolívia, a questão do Peru, por exemplo, né? Quinto. A situação é mais complexa do que se imaginava. Não é aquelas velhas ditaduras latino-americanas que é um racha nas forças armadas e cai o ditador. Agora elas estão unidas porque tem muito dinheiro que sustenta a auto-oficialidade das forças armadas da Venezuela. A questão é mais complexa. Lembrando que algumas estimativas de milicianos, ou seja, aqueles que não são das forças armadas e nem das forças policiais, alguns estimam em um milhão e seiscentos. Vamos dizer que isso aí seja um absoluto exagero, que eu acho. Sejam uns tão armados. Sejam 10%, 160 mil homens em armas, sem uma estrutura organizacional como uma polícia ou uma das forças armadas, a situação, a possibilidade de um desastre é muito grande. Maduro vai cair, mas não tão rápido como se imaginava, por exemplo, no mês passado. É, e uma outra informação que chega hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o Brasil vai manter a linha de não intervenção na Venezuela. É uma postura correta. Isso é fundamental. Houve, todo mundo acompanhou os incidentes do último fim de semana na fronteira brasileira, não estou me referindo a Colômbia, a Cúcuta, que é uma outra história, né? Porque aí é um presidente da Colômbia que tem um projeto, está muito vinculado aos Estados Unidos, tem forças militares norte-americanas na Colômbia. Colômbia é outra história. Não tem nada a ver conosco e tal. A situação da posição brasileira é correta, inclusive a agressão que ocorreu na fronteira com bombas, bolas lacrimogêneas, balas de borracha e tiros efetivos que foram destinados ao lado brasileiro da fronteira, ainda bem que não foram respondidos não só pela Força Nacional Brasileira, que estava lá, como pelo Exército. Tiveram ponderação. É assim que tem de ser, mas não pode se repetir esses episódios também. Como o coronel, chefe das tropas, deixou isso, o coronel do Exército Brasileiro deixou isso muito claro. Portanto, é uma situação de extrema tensão que exige muito cuidado.